Estava em São Paulo pra essa festa que você curtiu ao vivo em todos os detalhes aqui na tela do Sport TV. Eu agradeço ao Paulo César Vasconcelos, ao Pedrinho, aos nossos repórteres Gabriela Ribeiro, Vitor La Regina, Lívia Laranjeira, a nossa equipe técnica aí de produção e a você, especialmente a você palmeirense que esteve com a gente em todo o Brasil. Parabéns Palmeiras, tricampeão da Libertadores, obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Tá no coração verde, tricampeão da América. Tá no Sport TV. Você tem orgulho das nossas origens, dos nossos sabores, tem orgulho de tudo que nos representa. Agora, você tem um motivo a mais para se orgulhar desse Estado.